E aí gente, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de Hoots of Pasha, episódio número 29 E bora que bora pra mais um diazão aqui nessa nossa pré-história maravilhosa Já vai deixando o likezão aí, se inscrevendo no canal e também ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo Dessa e das demais séries que estão saindo aí no canal E vamos lá gente, ó, já vamos começar aqui freneticamente fazendo mais cerveja Porque cerveja a gente tá usando pra contribuir e tem sido muito bom Pra quem não lembra, no último episódio a gente começou a construção desse celeiro aqui Que na verdade é um silo, né, pra guardar palhas Então logo logo o Crawl vai terminar isso daqui E também no último vídeo a gente competiu lá na praia, né, foi bem legal Aquela competição a gente ganhou até e ganhamos uns pratos bem interessantes Que vão nos ajudar demais nas minas Além de tudo isso que eu já falei, a gente também foi lá no deserto Na savana, né, eu sempre confundo o nome E sintonizamos com alguns avestruzes filhotes É um verde, um preto e um cinzento, né Na verdade é um outro nome, uma outra cor que eu não tô lembrado agora Então logo logo a gente vai poder trazer eles pra cá pra morar com a gente Ainda mais que a gente tá com dois celeiros grandes e vai ter espaço pra todo mundo Então, não esquece de deixar nos comentários aí Sempre que eu vou tá pegando as pessoas mais influentes As pessoas mais assíduas aí do canal E vou tá colocando os nomezinhos aqui na série Então não deixa de comentar E olha aqui ó, falando o nome Ele já apareceu aqui pra começar a continuação, né Pra continuar a construção do celeiro Que na verdade é um silo Os nomes aqui são trocados E assim que ele acabar essa construção Ele já vai lá pra cidade construir a bigorna Pra gente poder melhorar nossas ferramentas Então as coisas estão caminhando aí Espero que logo logo a gente já consiga prosseguir nos objetivos Aqui na nossa cabana do amor, a gente tem Leide Noir e Boloquim fazendo um filhote Então logo logo a gente vai ter um ibex filhotinho aí correndo pelo pátio Então vamos lá No último episódio, né A gente contribuiu com alguns itens animais E algumas receitas que eu fiz E foi muito bom, né Só da minha parte foram quase 2 mil de contribuição O total do clutch tinha dado quase 4 mil Então metade foi eu Isso tem sido muito bom, tá A gente tem descoberto o que vale a pena, o que não vale E mano, hoje é a prova real do nosso mel Ele ficou pronto E se ele não vim com qualidade de girassol, né Com a variação de girassol Então significa que não funciona nada Ter o girassol aqui, né Vamos dar uma conferida agora Ih, mel silvestre É, então vou colher os girassóis, tá Não tem sentido eles ficarem aqui Eu achei que as abelhas iam aproveitar Mas elas não estão aproveitando E olha isso aqui, velho A erva daninha Ah, mano, quebrou a minha plantação Puts, cara Ah, pronto Agora acho que não vai atrapalhar mais Agora eu vou regar toda essa parada aqui Enquanto tu já vai deixando um comentáriozinho aí Do teu nomezinho que vai ter no animal E assim que eu acabar Eu já volto a falar com vocês Beleza, galera Fechou todas Espero que tu já tenha deixado o likezão E comentado aí também, hein Porque você sabe o que acontece Com quem não dá o like, né Não tem paz na vida Então você foi avisado Vamos guardar todas essas paradas Que eu colhi aqui hoje Cara, tem mel Mel é coisa animal, né Tecnicamente é animal Vamos jogar pra cá E temos girassóis também Que eu vou deixar por aqui Logo, logo Eu contribuo com elas Não sei Vou decidir o que eu faço E show Aqui nas nossas missões Nossos sinais de fumaça A gente tem algumas coisinhas pra fazer, ó Primeiramente Jim precisa de ajuda Pra acompanhar os dias Ah, isso vai ser legal, hein Mano Vem a ideia A gente tem que falar com ele ainda Onde ele está? Ah, tá bem pertinho da minha casa Logo aqui em cima Vamos ali falar com ele então já E se precisar A gente já começa a missão agora mesmo O relógio de sol Tem sido uma grande ajuda Comecei a pensar E se tivéssemos uma maneira Centralizada de acompanhar os dias De um ano inteiro Nunca mais perderíamos um aniversário Ah, olha só o que ele quer fazer, galera Ele quer fazer um calendário E o que é necessário? 30 pedras e 10 pederneiras Porém 90k de prosperidade Isso aqui a gente tem Facilmente Agora isso aqui, ó O problema é isso aqui Que também, ó 2 mil de contribuição A gente já mata a charada Hoje mesmo a gente já consegue Jim quer encontrar uma boa maneira Do clã acompanhar os dias Ou seja A gente vai ter que contribuir, mano E pra variar um pouquinho Coisa que eu não faço há muito tempo A gente vai usar essa lança aqui, olha Vamos usar também Essas assadeiras todas Essas secadoras de peixe aqui, olha E a gente vai pegar peixe pra caramba, velho Vamos passar o dia inteiro pescando Vou fazer uma time lapse aí Mas se ficar muito longa Eu corto, beleza? E assim que a gente já tiver gastado Toda a energia Já estiver cansado Eu volto a falar com vocês Beleza, galera Peguei 16 peixinhos aqui Olha, minha energia tá no talo Mas eu queria fazer um teste, mano Vou colocar 4 Em cada uma dessas assadeiras aqui, né Olha que bonitinho que fica E como eu não tenho outra assadeira Eu vou colocar pra secar aqui, olha Nesse varalzinho que a gente tem também E eu vou ver qual deles Que vale mais a pena, né Pra gente fazer A contribuição à noite Véi Eu tava com uma ideia, mano Uma coisa que eu nunca faço nesse jogo E eu até nem sei se tem menu de coleções aqui É pescar em todos os lugares, né Vamos dar uma olhadinha aqui, olha O que é isso aqui? Descobertas Peixes Tem, olha que legal, velho Nossa, tem muito peixe, mano E eu não descobri nem 10% Acho, cara Caraca, velho Que da hora, mano Ó, peixe de rio Peixe de oceano Peixe de lago Peixe de rio Peixe de lago Peixe de rio Que legal, mano Muito massa Tá, agora o que eu vou fazer, ó, galera Eu acabei dando mole, né Deveria ter ficado com pelo menos Um tiquinho de energia Pra conseguir ir lá Sintonizar com aqueles avestruzes no deserto Na savana, né Tenho que falar o nome certo Mas eu acabei rateando aqui E não guardei Mas agora eu vou pegar uma comida qualquer Deixa eu ver Pode ser isso aqui mesmo, ó Só porque ele não gasta energia Mas se eu não tiver nenhuma energia na barra Eu não posso nem começar a sintonizar com eles, né Então precisa Agora eu vou lá pra savana, então Vou coletar as coisas que eu achar pelo caminho Sintonizar com os avestruzes E a gente passa pro próximo dia aí Pra contribuir Pra ver se conseguiu os 90k E dar início naquela missão ali do calendário Sintonizado com o primeiro avestruze Esse negrão aqui Olha que coisa linda, cara Nossa, eu acho que é um dos mais bonitos que eu já vi Nossa, muito lindo Avestruz ébano É uma fêmea, é uma menina Então vamos convidar pra morar lá em casa Mas antes disso Deixa eu fazer uma parada aqui, ó Inspecionar Opções Renomear E o nome dessa avestruzinha aqui será Isabela Prudente Isabela comentou aí pedindo pra ser um animalzinho Então está aí, Isabela Espero que goste E agora sim Você já vai morar aqui nesse lugar Que tem um casal de avestruz adulto Pra cuidar de ti Beleza? Pronto de bola Esse próximo avestruz aqui, olha Ele é machinho, tá? Só que eu tenho que sintonizar com ele ainda Então vamos fazer isso aqui rapidinho Prontinho Aventruz agora convive você Quer convidá-lo pro can? Talvez mais tarde Primeiramente nós vamos fazer o que? Renomear E esse avestruz será o Max Que pediu aí pra ser uma alpaca ou um avestruz Está aí Vai ser um avestruz filhote por enquanto E agora sim Vai morar aqui juntamente com a sua irmãzinha filhote E também Não, não quero nesse Eu quero que tu mora nesse decal Ih galera, não tem como eu escolher no outro Ah, não vou poder botar nesse primeiro Vai ter que ser aqui mesmo, hein? Vai morar sozinho por enquanto Agora sim, hein gente? Agora a última das coisas que eu vou fazer aqui É só sintonizar com esse daqui Porque eu ainda não vou convidar ele pra morar com a gente Porque não tem espaço E depois a gente vai passar pro próximo dia Bom, também peguei os excessos que eu tinha aqui no baú Vocês podem ver que eu deixei no máximo 5 de cada um Menos as pinhas, né? Que eu vou começar a dar de presente pros moradores E me falaram aí que é interessante a gente presentear com isso E até das conchas aqui, ó mano Tô vendo que eu tinha muita coisa que eu não tô usando pra construção de nada, né? Então eu vou deixar no máximo umas 5 de cada nos baús, assim, tá? E vou contribuir com o restante Aqui a gente colocou a fazer aqueles peixinhos assados, né? Então vai ficar pronto ainda Aliás, vai ficar pronto daqui a umas horinhas Eu vou ter que esperar, tá? Pra contribuir ainda hoje Olha só mais uma orégano aqui Vamos abrir e vou contribuir com todas essas paradas aqui, ó Não vai dar muito, tá? Porque essas coisinhas são bem pouco valiosas Mas acredito que aqueles peixinhos ali vão ser legal Só esperar eles ficarem prontos mesmo, né? E também vou colocar, fermentar mais duas sementes aqui Pra amanhã eu fazer mais cerveja Caso eu tenha alguma outra fruta Ou alguma outra coisa em excesso aqui no baú Que a gente vai ver agora Vamos ver, vamos ver Ó, tem bastante morango aqui, ó Morango desse aqui, ó Vou deixar esses três só Com esse resto aqui, ó Vou fazer suco E quem sabe, mano Eu tenho... Hum, não tenho tantas, né? Pegar 5 dessas e fazer mais 5 dessas Pra fazer aquela receita que eu gosto O resto eu vou deixar por aqui mesmo Pra fazer uma outra receita Uma outra hora E também vamos pegar duas sementes O que a gente tem aqui, ó? Amaranto e silvestre Vou pegar dois pra colocar e fermentar E eles a gente vai botar, né? Fermentar justamente pra fazer cerveja E olha só Aqui falta ainda Duas horas Duas horas e meia Mais ou menos Então vamos esperar Enquanto isso aí vai ficando pronto Eu vou produzindo aqui Alguns suquinhos, tá? Talvez eu não bote no vídeo aí Talvez sim, talvez não Vou descobrir só na hora de edição Mas então volto a falar com vocês daqui a pouquinho Beleza, olha só galera Os suquinhos que eu fiz de morango Bem interessante Porque esse de qualidade vale 24 de contribuição Enquanto esse outro aqui, silvestre Vale 16, né? Muito bom E olha só Os peixes ressecados, os secos Ficaram prontos E eles valem Vamos ver, vamos ver 67, tá brincando Vale muito a pena, mano Você é doido E aqui falta quanto tempo ainda? Meia hora Vamos esperar ficar pronto Que eu já vou comparar Mas mano, 67 é muito Você tá doido, rapaz Tem que começar a pescar mais esse jogo, hein? E ficou pronto, galera Vamos coletar tudo Defumado Ai, quanto será que vale o defumadinho? Ele demora mais Espero que valha mais também, né? E 84? Eu tô passada, chocada Você tá doido, mano A gente vai pescar muito agora, hein? Caraca, agora vocês vão cansar de ver pescaria Mano do céu Será que a gente vai bater o recorde de contribuições hoje? Nossa, já tinha botado um montão de coisa ali, olha Eu esqueci de fazer as receitas ainda que eu queria Então vamos fazer também Porque, né? Hoje é o dia de fazer dinheiro Rapidamente aqui, olha Só cozinhar Colocar aqui Esse daqui nem vale tanto, né? Mas, né? Melhor do que nada Melhor do que contribuir com um legume puro, né? E agora sim Vamos ver o que eu tô louco Mas eu tô ansioso pra ver, cara Ó 4.198 Da minha parte foi 2.400 Yes, recorde Record Ah, moleque Bom demais Olha isso aqui, velho Só dos peixes ter fumado Deu mil Boa É isso, cara Achamos um segredo, hein? Achamos um segredo Agora a gente já tem a contribuição necessária Pra continuar com a missão do calendário E é o que a gente vai fazer hoje E mais um novo animal nasceu, galera Vamos ver quem que é É um filhotinho de Ibex, né? Exatamente Ai, que bonitinho Quem será que vai ter esse nome, hein? Deixe nos comentários E olha só, galera Interessante Eu tava aqui cortando as palhinhas E acabei de ver que o nosso silo ficou pronto Silo que aqui eles chamam de celeiro, né? Olha que legal Posso clicar aqui pra abrir E ele é tipo um galpão, olha Eu posso largar aqui as palhas E ela vai autoalimentar todos os coxos aqui Que não tiverem comida, ó Por exemplo Aqui não tem, ó Amanhã vai tá cheinho Exatamente como funciona, né? O nosso silo E opa Tem leite pra coletar aqui Ontem a gente trouxe mais uns animaizinhos pra cá, né? Tô com mais um domesticado Que tá lá no meio da savana Mas eu não trouxe ainda porque, né? Vou esperar vocês comentarem aí Bom, terminei de cuidar de todos os animais E hoje deu dois chifres Dois leites E um pelo Legal, hein? Tá começando a render bastante os animais Graças a nossa quantidade excessiva de animais Que a gente tá tendo Bom, nem precisei me dar o trabalho de regar tudo Porque olha só Se pegar a sementinha na mão aqui, olha A gente consegue ver o tempo que as outras vão levar pra crescer, ó E a maioria vai levar mais de dois dias, né? No caso, tem que ser no máximo até amanhã a colheita Que nem essa aqui, ó Em dois dias até reguei à toa Mas isso aqui vai crescer amanhã Então vale a pena O resto tudo, ó Vai demorar mais que dois dias Mais que um dia Não compensa E olha o tanto Tem coisa que a gente conseguiu colher hoje, hein? Muito, muito, muito Eu vou pegar aqui nosso baú de recursos Trinta pedras Pronto E vamos pegar também Dez perderneiras Pronto Agora vamos falar como Eu vi ele passando pra cá Pouquíssimo tempo Será que ele tá aqui? Ali tá ele, ó Porque eu tiro ideia Ó, trinta pedras Dez perderneiras Jim precisa encontrar uma boa maneira De o clã acompanhar os dias Ok Vamos começar a pesquisa E vamos dar ali, galera Boa, boa, boa Vou conversar com o Clay E ver quem pode ajudar Ideia de calendário Começou a ser feita E mano, se liga só Eu espero que Depois que ele terminou De construir o meu bagulho Lá de semente Lá no meu silo É isso que eu queria, ó Que ele viesse construir a bigorna O que ele tá fazendo aqui, ó Ó, já estou trabalhando Uma construção agora Então significa que logo A gente vai poder melhorar Nossas ferramentas, né? Mas então, é isso O que eu queria fazer, ó Aproveitar que é verão Que eu tô com bastante energia E ir lá na praia Pescar alguns peixinhos Daquela área, né? Porque eu pesquei uns aqui do rio E eu vou ali na praia Ver se eu acho algum peixinho diferente, né? Como eu não dei ênfase Pra pesca no verão Provavelmente eu vou perder Muita oportunidade Mas, né? E com esses peixinhos Que eu pegar Eu vou assar Vou secar E vou contribuir com eles Na madrugada E se der tempo Talvez eu deixe na time-lapse Talvez não Não sei, eu vou decidir ainda Mas de qualquer forma Eu volto a falar com vocês Assim que eu acabar Com toda a minha energia Ó, de fato, galera Peguei uma ostra Será que vale a pena? Será que dá pra assar isso daí? Não sei E ó, esse peixinho é mais fácil, hein? Ele é só dois cliquezinhos Ali pra pegar O que será que é? Alga marinha? Esponja? Esponja ou alga marinha? Ué, veio as duas? Que estranho E opa Ó, mais um peixe diferente Aqui, galera Tunus Mano, eu tô vendo que vai demorar isso aqui Então eu vou pausar a gravação E volto lá no final do dia Galera, olha só Parei já Minha energia tá no fim Mas olha o tanto de coisa Que eu descobri hoje, mano Ó O trilobita eu descobri O tunus Esse aqui eu acabei de descobrir O algone Esse antena eu já sabia Já conhecia, né? A esponja do mar O chasto Tuzo Cubo medusa E a ostra Olha, essa linha de baixo aqui Todinha a gente descobriu hoje, né? Só esse aqui que eu já conheci E essa alga marinha Eu não tenho certeza Mas eu sei que ela é coletável Então foi um dia muito bom, mano Muito bom mesmo Nem sei onde tá meu animal Será que eu trouxe ele pra cá, velho? Acho que sim, né? Pois eu não tenho certeza Vou voltar pra minha casa já Porque tá tarde E eu tô sem energia Pra continuar as pescas E eu quero deixar esses peixinhos aqui Tudo secando aí durante a noite Assando também, né? E amanhã, no próximo vídeo A gente vai ver O que vale a pena vender O que vale a pena guardar O que usa pra receita Sei lá, né? Tem muitas coisas aqui Que a gente precisa descobrir Beleza, galera Vamos lá Vamos botar as duas antenas aqui Colocar também as ostras As ostras não dá? Não, a ostra não dá É, então Essa cubo medusa Também não dá Esse aqui Esse aqui dá Fechou Esses que estão na minha mão Não dá, tá? E eles pra contribuir Bruto assim, olha 105 esse 37 37 42 E 22 Cara, é muito bom, hein? Eu vou contribuir com tudo, tá? Se um dia precisar pra missão A gente vai em busca na pesca mesmo A gente tá aprendendo alguma coisa No primeiro ano No segundo ano A gente usufrui desse conhecimento Então vamos dormir Pra ver quanto é que vai render Essa contribuição Ó, deu 2,400 total do clã 600 e pouquinho meu É, foi pouco, né? Porque a gente contribuiu bastante Foi ontem, né? Não hoje Mas é isso E esse vídeo vai ficando por aqui, galera Espero que tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve Não esquece também de ativar as notificações Pra não perder nenhum episódio Dessa e das demais séries Que estão saindo aí no canal E eu vejo vocês amanhã No próximo vídeo Falou!